Negão Estou trazendo por aqui Estou trazendo pelo Pará todo mundo É o canal Sinucano do Recanto Aqui direito Recanto Seto Negro Número 1 ao vivo Já vamos na final do torneio Negão e Negão do Recanto Pará do Recanto Do assentamento 2 de julho Recanto o Riacho, filho do homem Recanto o Sertanete Número 1 Aqui no Badarrônia Ao vivo Ao vivo Negão Vai devagar, negão Dois de julho Dois de julho Dois de julho Dois de julho Você tomou o jogo Dois de julho No Badarrônia Recanto Seto Negro Número 1 Esse é o Pará e o Negão Afinal Isso é jogo pro esporte Os flagos já foram Ao vivo Gravando O que é o Pará de Júnior A Júnior Ele também é de Júnior O Recanto Seto Negro O Recanto Seto Negro O Recanto Seto Negro É o Negão Agora é o Pará e o Pará e o Joga hein É só o número um, é produção, só a produção. Não pode, não pode. Olha, Nilce. Aí o canal, você não quer do Recanto? Esse é o... Não, já aí, meu irmão. Não, mas não vai aparecer aqui, não é? Não, não vai aparecer aqui. Eu tô no mesmo, mas não. Não, não vou jogar aqui. Não, não dá bom tiro. Mas vai aparecer aqui. Pera aí, só um minuto. Vai aparecer aqui. Vai aparecer o final do torneio, não é vocês, hein? Vem parando. Deixa a placa, o pessoal tá enchendo. E aí, mulher, eu já peguei uma na caixinha. Olha aí, pai. Aí depois não é, não. É o final do torneio, hein, mo. Vocês tão brincando, vocês tão brincando. Aqui é o final do torneio. Ah! O canal do Recanto, ao vivo, acertamento do 10 de junho. Deixa o cabrinho já cair, meu irmão. Deixa o cabrinho já cair. Ô! Eu tô gravando a final, não tô trabalhando ninguém, não. Não, mas aí é brincadeira. Aqui é a final. Aqui é a final. Aqui é ter preferência, né? E vai daqui? Vamos ver. Daqui a pouco é. Narra aqui a final, narra aqui. Não sei, não, não sei. Sabe, porra. Só sei narrar a briga de galo. É, e narra aqui. Esse é quem? Paraíba. Narra aqui, paraíba. Tá, faz todo mundo, sabe narrar. Porra. É o canal Sinuque do Recanto. Travando aqui a final entre... Pará e Negão. Acho que vai dar empate. Vai dar empate, hein? É, pará, Negão. Vai. Esse é o meu amigo. Para dar empate, meu amigo. Pará. Ei. Opa, opa. Deixa o pessoal jogar. Não. Ei, Negão. Capricha, Negão. Capricha, Pará. É a final. É a final. É a final emocionante. É a final emocionante. Ó, Negão. É aí, Negão. Cava, Negão. Cava, Negão. Vai devagar, Negão. Final de segundo tempo. Terminando. Terminando o jogo. Número um, hein. Segurou. Segurou. Ó, Negão. O que é que vai ocupar o braço? Ei, você já ouviu aquele canal? Ei. Eu vou começar a rodar. Eu vou começar a rodar. É o canal do Recanto. Direto. No bar da ronja. Ô, Pará. Caralho. Joga muito. Pará. 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 É o canal do Recanto. Olha, ó. Ó, Negão. É a sensação, hein, Negão. E agora? Não para. Não para. É o Pará. É a final. Emociona. Esse é o garoto. Agora a emoção está feita. E agora? E agora, Negão. Caprinha, Negão. Final, hein. Agora que suelhas. É a final. A última bola. Não pode fazer besteira. Não pode fazer besteira. Não dança. E dança. Sai do meio, Paráíba. Sai do meio, Paráíba. E agora? Ei. E agora? E agora? Agora vai. Agora vai. É o Paráíba. 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 Vai, Bolsonaro! Negão! 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 10 de 50 conto, velho! É, foi uma coisa. Essa bola tem que esperar. Tem que dar isso? Que jogar ganho? Jogo de arraganho. Não! Que jogar ganho? Jogo de arraganho. Matei, matei, mas no final prevaleceu o pará aqui no recado. Mas é assim mesmo. É! Vai, joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Pega o dinheiro lá, vai sair fora. Não vai parar, mais calmo. Não vai parar, mais cedo. Caraca! Vou parar. Vou parar. Calma, calma, calma. É emocionado, rapaz. Deixa eu parar. Acerta o bengar de júnior. Chora, meu! Chora, meu! Chora, meu! Vira, meu! Chora, meu! Chora, meu! É isso, meu! Muito difícil, muito difícil. Você joga muito. O negão joga muito. Foi difícil. Vê se você sente que ganha no torneio desse. O negão, hein? Vê se sente. Vê se sente. Fala alguma coisa. Eu joguei na estratégia, porque ele é forte. E se eu for competir com ele de gol para a bola, eu podia até perder. Mas eu fui na minha estratégia e tive uma felicidade de vencer. Graças a Deus. Vem, seu amigo. Parabéns, parabéns, parabéns. Esse é o canal, se não me acanta. Vamos gravar muitas vezes, hein? Você! Vem, vem! É a final, hein? Desculpa. É a final. Tá bom? É forte! Vai, pessoal! É forte! É forte! Não me ligar, tá bom, né? É forte!